Vai, vai, vai! Espera aí, não? É... A cobrada, velho! Tem crédito, telefone... Caliza! Alô! Fala, meu patrão! Alô! Eu não quero falar com ninguém! Quero falar com o senhor, com o senhor que ele está falando! Fale! 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 Espera aí! Alô! Meu nome é José! O senhor José! Vou falar para ele! É, pô! É, eu conheço! Alô! Fale! Eu não quero perguntar onde você conhecia! Vem sair de São Paulo, homem! De São Paulo! De São Paulo, rapaz! De São Paulo, rapaz! Caramba! Fale! 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 Filha da puta! Filha da puta! É você e sua pica! Que você não tem vergonha, cachorro! Ó, ó! 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 Você venha! Você venha que você vai se enterrar no meio das estrada! Ó! Certo? Comba a bola do caralho. Ainda está falando. Porra. Não se trata não, porra. Que eu vou aí hoje te pegar e sacudir dentro do rio, caralho. Ele vai matar dentro do rio feio. Puta. Olha. Dizem que tem mulher sem quem. Olha. 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 Eita. Deixa ele com crédito. Deixa ele com crédito. Deixa ele com crédito. Na vida. Deixa ele com crédito. Cadê o senhor? Cânico! Cânico! Cartena pras tequ En Sova.